Bom, a gente gravou a música, essa música vai ser só para o curso, voz, guitarra, baixo, piano e batera. Eu vou usar um canal só de guitarra, a fita está no zero. A primeira coisa que eu fiz na voz e violão foi sacar que rola defasamento entre a voz e violão. Nesse 10 a voz sempre fica muito presente, piano está estéreo, tem que abrir no pano aqui, estava aberto. No circuito do equalizador não existe também cortar e dar ganho não, é só cortar. Tem duas formas de trabalhar com esse reverber aqui, ou ele entra estéreo para vir forte no estéreo todo. Ah, vou botar esse plugin aqui, esse plugin está realmente importante, precisa muito estar ali, porque olha só, só nessa brincadeira eu gastei 5 cabos. Então se eu colocar o ratio aqui na metade, e o hold e o release aqui em 9 horas, a mix, coloca ali uns... Para não me confundir eu vou colocar a entrada no 1 e a saída no 2. Para não me confundir eu vou colocar a entrada no 1 e a saída 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 no 1 e 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 saída no 1 e